A Defesa Civil está em alerta por causa dos estragos causados em algumas cidades da região durante o temporal hoje à tarde. Em Novo Horizonte, a enxurrada abriu crateras no asfalto. Buraco feito pela enxurrada começa nesta rua e segue pela avenida. São aproximadamente 400 metros de extensão. Está isolado, não tem como levar a criança na escola, não tem como sair para nada, não tem condições ao serviço mal feito que fizeram. Diogo até que tentou buscar outro caminho, mas o asfalto não suportou o peso do caminhão e cedeu. Eu fui contornar, pegar o desvio aqui. Conforme eu estercei o caminhão para pegar o desvio, já afundou. O asfalto, a casca está fina, o caminhão está pesado, ele já afundou e não sai daí. Seu Sebastião parecia não acreditar no que via, o carro dele foi engolido pelo buraco. A mulher deixou o carro aqui de manhã, a hora que saiu para fora, olha o carro enriçado que está aí. Há menos de uma semana, a prefeitura concluiu as obras para a instalação de galerias pluviais no local, que já sofria com as enxurradas. Há poucos tempos de chuva já desbarrancou tudo. Em alguns pontos, a massa asfáltica mais parece um papel. E é isso o que revolta os moradores. Eu liguei para a prefeitura, sim, falando que a casca, o serviço deles para eles virem, mandar o engenheiro deles virem verificar o que eles estavam fazendo. Eu achei que era muito fino o asfalto que eles estavam fazendo. A enxurrada foi tão forte que, além de levar a pavimentação, olha só, levou muita terra também, que está cedendo. É um perigo até essas pessoas ficarem aqui. O que chamou a nossa atenção é a espessura do asfalto colocado pela empresa, olha só. Menos de um dedo. A prefeitura de Novo Horizonte informou em nota que a canalização da galeria de chuva ainda não estava pronta e que vai cobrar da empresa contratada a recuperação do asfalto. A gente também vai cobrar. Ainda a gente vai cobrar. Vamos lá.